Para um dinossauropo de bebê nascer, o ovo deveria estar bem aquecido. E pra isso, alguns sauropodes usavam algumas estratégias diferentes, como... Aquecer os ovos por baixo? Bem louco! Pois é, temos evidências de que alguns usavam calor produzido naturalmente pela atividade subterrânea da terra para manter seus ovos aquecidos. Uma espécie de titanossauro da Argentina, por exemplo, botava seus ovos perto de gíngeles, ou seja, esguícios de água fervente. Enquanto que no decã, temos indícios de que os assauros usavam ares vulcânicas para nitificar. Bom, era um jeito arriscado e criativo de aquecer os ovos. Se inscreva para aprender e se divertir com o mesmo sorte do suado.